Inspirado nas tecnologias Nissan Intelligent Mobility, apresentamos o dispositivo de distanciamento físico Nissan. Para melhorar ainda mais a sua experiência em nossas concessionárias, o DDF monitora em tempo real a distância física entre as pessoas. Quando alguém se aproxima demais, o dispositivo avisa. Assim você fica mais tranquilo para aproveitar a sua experiência em toda a rede de concessionárias Nissan. Faça uma visita e descubra uma experiência inteligente e inovadora.